Conseguiu, mas muito obrigado, Red Car. Exigiu vontade e não coloquei as baterias, mas eu sou o pai Gil. Rotsbus, vista quem voltou. É, que bom ter você de volta, Springer. Não precisa exagerar no seu entusiasta. Desculpe, eu estive pensando nos quinta-sons. Quem eles são? Por que nos tratam como inimigos? E pelo que eu acabei de ver naquele asteroide, eu acho que a resposta pode estar na matriz. Nas memórias dos antigos líderes autobots. Então leve outro disparo e finja que está morto. Aí você pode entrar na matriz e descobrir o que pretende. Ele está brincando. Diz a ele que você está brincando. Ele sabe, Arce. Ele não é tão bobo quanto parece. Vamos, deixa o rapaz fazer isso se quiser. Ele não vai cometer nenhuma bobagem, não é, Rots? E aí E aí E aí Agora voltamos aos Transformers. O passado distante se vertou. Prepare-se para ver agora a face do seu Criador. A via de duas linhas de produtos. O produto militar e o produto de consumo. Essas duas linhas de produto eram ancestrais dos decerticons e dos autobots. Com o tempo, os Kimpessons dotaram seus produtos com inteligência simulada. Agora, as máquinas podiam fabricar-se a si mesmas. E dentro em pouco, foram ficando preguiçosas e gananciosas para se importarem mesmo com isso. Havia modos mais simples de poder explorar os seus escravos. Os Kimpessons também usam os robôs para encercará-se. Os Kimpessons também usam os robôs para encercará-se. Máquina tinha que lutar contra a máquina em combates de gladiadores. Alguns de nós, entretanto, achamos rebelente esse combate acessantilado. E procuramos por um tempos, por fracação. Mas a semente da revolta havia sido plantada. E acabaria um dia dando uma tremenda safra. O que os Kimpessons não conseguiram perceber foi que esses robôs tinham desenvolvido emoções. Que sabíamos e sentíamos a diferença entre a liberdade e esse campeão. E esse coxilo selou os estandeiros. Por uns tempos, os robôs viveram em harmonia. Mas isso não durou. Os antigos robôs de consumo, que se chamavam autobots, buscavam uma existência pacífica, enquanto o produto militar queria conquistas. E foi o que conseguiram. Durante séculos, eles tiranizaram os autobots. Sabendo que jamais conseguiríamos derrotar os Decepticons com armas, nos voltamos à pesquisa e inventamos a arte transformada. Os autobots reinaram por muitos séculos. Mas com o tempo, os Decepticons também aprenderam a se transformar. E assim, numa fatídica noite, embaixo da cidade, nascia Megatron. A matriz havia sido passada para a Alfa-Trion, o mais velho dos autobots, que a manteve escondida por muitos anos, até surgir o próximo líder autobot. Um robô gentil conhecido como Orion Park.